Fala galera, aqui é o Monique Silveira do Pilota Nômade. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou te ensinar como eu faço pra conseguir passagens absurdamente baratas através de milhas aéreas que tu pode utilizar tanto pra vender, né, no particular ou pra viajar, pra uso pessoal. E se tu caiu de paraquedas nesse canal a gente aborda três principais temas que é como lucrar através do mercado de milhas aéreas, como viajar de graça, tá? E também eu compartilho contigo todos os meus roteiros e vlogs de viagem. Então, se tu já gostou da ideia desse vídeo e do propósito desse canal, já aproveita e se inscreve aqui do lado e ativa o sininho pra receber toda vez que eu postar um vídeo novo. Além disso, a gente tem um grupo totalmente gratuito no Telegram. O link vai estar aqui na descrição também, no primeiro comentário afixado, que lá a gente compartilha hacks, insights e estratégias a respeito do mercado de milhas aéreas. Lá é uma grande comunidade que a gente visa crescer juntos. Então, link na descrição. E agora sim, galera, bora pro vídeo! Então, existem várias estratégias pra gente viajar totalmente de graça, né? Só que não é o intuito desse vídeo. E eu vou deixar aqui um vídeo nos cards pra vocês assistirem, que eu cito várias, né, as principais estratégias pra justamente a gente conseguir ganhar pontos que vão se tornar milhas e aí viajar totalmente de graça, comprando algum produto que a gente já compraria, ou pagando contas, né, boletos de consumo, utilizando cartão de crédito e, consequentemente, juntando milhas aéreas pra revender, né, pra plataformas como a Hot Milhas e Max Milhas ou vender no particular. Mas o objetivo desse vídeo é a gente falar especificamente das milhas, tá? De utilizar essas milhas pra uso pessoal de maneira super econômica, ou seja, tentar gastar o mínimo possível de milhas pra viajar ou vender no particular. Por quê? Porque existe uma função dentro da Smiles que se chama Radar Smiles que basicamente a gente vai criar lá, né, um radar, vai criar ali um novo alvo, que eles chamam, tu vai criar um novo alvo e tu vai ficar acompanhando o preço desse teu trecho, dessa tua passagem de ida e volta pra algum lugar. E aí, quando ele ficar na mínima possível, a Smiles vai te mandar uma notificação através do teu celular ou teu dispositivo mobile e aí vai ser o momento que tu vai simplesmente concluir ali a tua compra. E isso é super rápido, super simples, super prático e vale super, super a pena. Então, é uma função que quase ninguém conhece, que é esse Radar Smiles, que tu simplesmente habilita no teu celular e vai acompanhando o trecho que tu pretende comprar ou que tu pretende vender no particular também. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês com detalhes, né, o passo a passo de como isso funciona. Então, galera, eu já tô com o meu iPad aqui em mãos, eu vou deixar aqui na lateral pra vocês acompanharem, que a gente vai abrir o nosso aplicativo do Smiles, tá, seja no celular ou no teu iPad, no teu dispositivo mobile. E aí lá no cantinho tu vai ter três, quatro risquinhos na realidade, tu vai clicar lá e aí vai ter essas opções aqui, né, Home, Minha Conta, Minha Categoria, Promoções, Notificações. E aí sim tem aquele alvinho ali que tá escrito Radar Smiles. Tem outras opções, né, códigos promocionais, preferências, buscar voos, reservar hotéis, alugar carros. Mas enfim, não é o nosso foco agora, então a gente vai clicar em Radar Smiles. Clicou em Radar Smiles? Tu vai ser redirecionado pra essa aba aqui, que vai falar Radar de Preços. Aí criar novo Radar e acompanhar os preços. Então basicamente tu vai criar esse alvo, tá, dessa tua passagem de ida e volta pra determinado local. E aí vai ver como que ele vai se comportar, se ele vai subir, se ele vai diminuir. Tu vai ser notificado quando ele diminuir. E aí então a gente vai clicar aqui em Criar. Quando tu clica em Criar, ele te dá a opção de colocar qual que é a cidade de origem, a cidade de destino, tá. Aí tu vai lá, digita a cidade de origem, depois a cidade de destino. Aí aparece essa tela aqui, que é pra selecionar as datas. A gente vai pegar de São Paulo pra Foz, Iguaçu. Que é um trecho super interessante, porque é um trecho que ele é barato e ele vende muito fácil. Então, isso daqui é extremamente interessante pra quem quer vender no particular. Porque normalmente esse trecho ele é super barato e ele vende muito fácil também. Tu pode vender através de várias formas diferentes, né. Tu pode vender nos stories do teu Instagram. Tu pode vender em grupo do Facebook, em lista de transmissão do WhatsApp. Tu pode vender em tudo que é tipo de grupo, grupo de Telegram. Então tem várias maneiras de tu vender no particular. Tu pode também postar no teu feed, né, do teu Instagram, além dos stories no feed do Instagram também. E se o teu negócio for crescendo até criar um Instagram, só pra fazer a venda dessas passagens. Com algo que seja mais profissional, né. Criar um logotipo, criar futuramente, né. Mas aí quando crescer mais, criar CNPJ. Tudo bem organizado. E aí tu faz toda essa parte de branding aí. Faz algo que seja organizado, que passe um aspecto muito mais profissional e de confiança. E aí, beleza. Tu faz tudo bonitinho. E aqui que tu vai ver a mágica dos preços baixos. E aí tu coloca um valor, uma margem de lucro, né. Um percentual acima disso daqui. E aí tu vende no particular, lucrando muito mais do que venda na Hotmillas e Maxmillas. Porque tu não vai ter que pagar comissão nenhuma pra eles. Então, a gente vai simular, por exemplo, de São Paulo pra Foz do Iguaçu. Que é um trecho que normalmente é barato, né. Por quê? Porque eu vou realmente viajar pra lá. A minha ideia é ir pra lá. Pra comprar um drone pra ser usado aqui no canal, né. Nos vídeos de viagem que estão crescendo. E a nossa ideia é tornar cada vez o nosso canal muito mais profissional. Então, a gente simula aqui as datas. Beleza. Aí aqui vai ter a opção de tu escolher quantos adultos, né. Que tem crianças, bebês. E aqui embaixo vai ter a opção de aceitar datas flexíveis. Escolham essa opção de aceitar datas flexíveis. Por quê? Porque, por exemplo, se tu escolhe essa opção, né, de datas flexíveis. O teu voo seria dia 12. E dia 10 tem uma passagem, assim, absurdamente mais barata. Então, ele vai te notificar, vai te passar a notificação dessa passagem também. Então, isso é bem interessante. Porque ele não pega exatamente naqueles dias. Ele pega, assim, dois, três dias antes ou depois. Mas, que seja um preço muito mais em conta. Aí, beleza. Clicou ali, né, em configurar. Aí aparece... Acompanhe seu radar configurado do seu smartphone e ainda receba alertas quando sua tarifa baixar. Lembrando que vocês têm que ativar, né, a notificação para o aplicativo Smiles no celular de vocês. Permitir que ele mande notificações, senão vocês não vão receber. E olha que interessante. Aí depois aparece essa mensagem aqui, que tem a opção de tu desativar, né, o sininho. Mas, obviamente, não é a ideia desativar o sininho, mas tem essa opção. Aí, o que que eu fiz? Eu simulei de São Paulo para Foz. E também simulei do Rio para Foz. Por quê? Porque são duas capitais que, normalmente, né, os voos são muito baratos saindo do Rio e de São Paulo. Assim, muito, muito barato mesmo. Então, eu vou ver qual que é mais em conta, até porque um ônibus, né, do Rio para São Paulo, hoje em dia, com esses aplicativos de ônibus que são concorrentes às rodoviárias, fica super em conta, vale super a pena. E também, tu pode chegar antes e ficar curtindo as salas VIPs, né. E eu, com certeza, vou chegar antes e mostrar as salas VIPs para vocês. Então, já aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos aqui do Pilota Norte. Aí, beleza. Eu vou criar aqui mais uma notificação. Uma pausa rapidinha aqui nesse vídeo para te falar que se você ainda não tem Clube Smiles, eu vou deixar um link aqui na descrição, tá, e no primeiro comentário afixado também, que baixando, né, o aplicativo e principalmente fazendo parte do clube através desse link, ou seja, tu assina o clube através desse link, tu já ganha mil milhas totalmente de graça e já inicia aí com o pé direito nesse mercado incrível de milhas aéreas. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição e no primeiro comentário afixado, aí tu já ganha, pá, mil milhas logo de cara para começar aí com tudo nesse mercado incrível de milhas, galera. Aqui a notificação, aí reparem que essa quantidade de milhas, ela vai ser absurdamente barata. Eu vou colocar aqui ao lado para vocês compararem, tá, os preços desses dois trechos diferentes, se a gente vai considerar, por exemplo, primeiro de São Paulo para Foz, que é 14 mil e oitocentos, que na realidade é 14,8 milheiros, então se a gente considerar, por exemplo, o preço de venda, 23 reais, estaria custando 340 reais, ida e volta, 340,4, galera. E o outro voo, vamos ver aqui, 21 mil e 500, beleza, 21 mil e 500, então 21,500 vezes 23, 494, galera, 494, e 94, então reparem que é absurdamente barato, tu paga esse valor, né, de 340 ou 494, e aí tu pode vender, por exemplo, faz isso que eu te falei, né, faz um post bonito, um banner bonito, ou anunciando teus stories no Instagram que tu tá vendendo milhas, que tu tá vendendo trecho, né, de São Paulo para Foz do Iguaçu, por, por exemplo, 600 reais, e aí se tu vender, por exemplo, por 600 reais, 600 menos 340, é 260 reais de lucro, e 260, né, dividido pelo teu preço de custo, é 76% que tu vai ganhar. 76%, por quê? Porque o teu preço ali, de custo foi 240, e até pode ser de graça, tá, porque se tu participou de estratégias de consumo inteligente, que eu ensino aqui no canal pra vocês, eu deixei nesse vídeo aqui dos cards, de como viajar de graça, essas milhas até tu ganharia de graça, e tu vai lá e vende pra outra pessoa no particular, né, por exemplo, por 600 reais, até pode cobrar 700 reais, sendo que o teu preço de custo foi 340, ou até não teve preço de custo nenhum, porque tu adquiriu essas milhas através de um consumo inteligente, comprando em alguma loja, parceira, né, por exemplo, da Livelo, e depois transferiu pra Smiles, ou tu ganhou de alguma outra maneira, que eu ensino nesse vídeo aqui, tá, de como viajar de graça, então assista nesse vídeo, sério, assista esse vídeo que tá cheio de estratégia, e aí tu vai lá e vende pra pessoa, vende no particular e ganha, aí como eu mostrei pra vocês, num preço super razoável, né, super tranquilo de vender, que é 600 reais, menos 340, igual a 260, dividido pelo preço de custo, que é 340, 76,47%, ou seja, quase 77%, então tem sim muito trecho barato, galera, da Smiles, e é só ficar de olho, como é que tu vai ficar de olho nesses trechos super baratos, e super em conta da Smiles, através do Radar Smiles. Então, se tu gostou dessa dica, galera, aproveita, se inscreve aqui do lado, e me fala aqui nos comentários, se tu já conheceu o Radar Smiles, se tu já utilizou alguma vez, e se a partir de agora, você vai fazer como a Piloto Nômade, e vai viajar muito mais, vai conhecer o mundo, e também, galera, ganhar muito dinheiro através das milhas aéreas. Que Monique Silveira, do Piloto Nômade, vamos crescer sempre juntos, um beijo pra vocês, e até mais!